Música Ministério de Defesa, terça semana, né? Há a sensibilização e a região administrativa especial do Ecusi Ambenu com a participação, feto e a vida militar. Diretor Nacional Política e Defesa, Hateten, atualmente, taxa participação feto e a vida militar menos, tanto, encorazam feto a ser a que participa e a vida militar. Objetivo central, o que é sensibilização feto e a vida militar, é que a gente tem a participação feto e a vida militar, a taxa de participação menos, e até a data, a gente tem 11% dos Forças Armadas. Espera que a gente tenha tido a ser mais, né? E a gente tem a recruta, a gente tem a força de livro feto, a gente tem a 6 anos, a gente tem a 15 anos, né? Então, até temos a natureza militar, né? Foi oportunidade de votar feto, a gente tem a estimular, e a concessão racista que quer, e a toda a parte, a gente tem a militação, e a gente tem o serviço e a vida militar, serviço e a gente tem a garantir a independência nacional, garantir a soberania, território tomado. Feto e a vida militar. A gente tem o serviço e at scala. O que é isso? Antes, o Ministério da Defesa continua a sensibilização para o município. O Ministério da Defesa continua a sensibilização para o município.